Nossa senhora! Vai Caio, não pode se botar! Não é porra! Vai caio, não pode se botar! Ele ainda fica nervoso mano! Ele ainda fica nervoso mano Meteorna Não, não, não! Faca Meteorna! Faca essa pessoa pra ser branco agora! É isso aí? Vou dar uma foto de tal! Vamos me tampar de tal mano! É ele então! Quer filmar aqui também então? Queria ser... O banquinho da bicicleta Oh! Ah, não dá. Ah, não dá. Ah, não dá.